No ano passado, os veículos que a Câmara Municipal possui, a Câmara Civil, que estão sentidos na verdade, um deles, para o gabinete do senhor prefeito, que aventava e alegava, na verdade, que não tinha carência de veículos diretamente para o gabinete, obviamente, até que usasse os de poder da Câmara Municipal, de propriedade da Câmara Municipal. Então, aqui, na verdade, eu quero fazer referência a isso, porque isso foi publicizado na época pelo senhor prefeito, que achava um absurdo que os prefeitos tivessem carro com segurança da forma que tinham antes. Mas, agora, aqui se mostra que o atual prefeito municipal trilha o mesmo caminho, na verdade, um caminho óbvio, na verdade, que o gabinete seja automóvel para a locomoção do senhor prefeito nas suas viagens e a benefício do poder educativo, porque eu tenho a impressão que agora ele devolve o veículo que é de propriedade da Câmara Municipal para o uso exclusivo dos vereadores da Câmara Municipal de São Carlos. Jornal DBC Web Jornal DBC Jornal DBC Jornal DBC